Fala galera, meu nome é Gabriel Henrique e seja bem vindo a mais um vídeo do Hevel Technology. E hoje gente eu estarei apresentando a vocês este aplicativo aqui que irá possibilitar que o seu papel de parede fique animado desta mesma forma que vocês estão vendo aí. É bem divertido, não é mesmo? Então me acompanha que eu vou ensinar você passo a passo. Você vai baixar este aplicativo aqui que eu deixarei na descrição aqui do vídeo que é o Pixel 4D. Então você vai instalar, ele é bem simples, bem fácil de ser utilizado. Ah sim, só lembrando, você tem que desativar aí o modo de economia de energia, tá bom? Então desativa aí a economia de energia para poder estar utilizando ele. Aqui algumas categorias para você estar escolhendo para facilitar o que você está procurando. Mas aqui já tem várias opções, no caso todas as opções que o aplicativo possibilita para você estar usando como papel de parede. Como vocês podem ver, alguns são grátis e outros são pagos. Por exemplo, este aqui do Homem-Aranha está por R$0,99. Está barato, né? Aqui são todos de R$0,99 eu acho. Então você pode estar comprando aí por um preço bem barato. Então nessas três barrinhas aqui em cima, aqui há várias opções. Eu vou escolher aqui, vamos ver, esse aqui, Automotive Live. Aqui vai aparecer só de carros. Olha aqui, como vocês podem ver, esses carros aqui eu achei interessante este. Você clica em OK. Você vai escolher a imagem que você quer. Aí logo após você clica em OK. E aqui você já pode ter uma pré-visualização. Você já pode ter uma pré-visualização de como vai ficar a imagem. Aí você vai movendo o celular e vai movendo a imagem também. Isso que é bem legal. Só não gostei dessa luz aqui na frente, então não vou escolher esse aqui. Vamos ver outro. Esse aqui mesmo aqui em cima. Vamos ver agora. Olha, esse aqui já está bem legal. Para você estar pegando a imagem, basta você clicar aqui em cima. Aqui embaixo, aliás. Pegue, ver, anúncio. Então você vai clicar e vai aparecer um anúncio para vocês. E após ver o anúncio vai aparecer essa mensagem aqui. E você clica em OK. Após fazer isso, já vai aparecer aqui a imagem no seu celular. E ao decorrer que você mexe o seu celular, a imagem muda de posição. Isso que é muito legal. E só lembrando, você tem que desativar a economia de bateria para estar fazendo isso. E também tem que dar permissão ao aplicativo para ele poder fazer alterações na sua bateria. Quando você for instalar o programa, ele vai explicar isso bem direitinho, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Compartilha esse vídeo para os seus amigos. E também ativa as notificações para não perder mais nenhum vídeo, tá bom? Então até a próxima. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho